Ei, casqueiro, um abraço do caô cigano, macho velho Ela foi embora e sozinho lhe deixou A cabisola preta a bandida rasgou Só restou a lembrança, seu compadre, de tudo que passou Depois que ela foi embora, o mundo desabou Porque você me abandonou Mas você nunca se esqueça Que eu fui seu grande amor Segura aí, Jefferson Esse é o compadre meu aqui, ó É o compadre Jefferson, tá aqui o meu compadre Meu compadre Jorge Tá o Guilherme, tá o Juliano, tá o Marino, tá os menininhos aí E é mais ou menos assim, ó Até a Andoria Bateu as as e voou Compadre O malvado carteiro A carta não entregou Até uma de rosa Suas flores murchou Compadre Depois que ela foi embora O mundo pra mim se acabou Depois que ela foi embora Depois que ela foi embora O mundo pra mim se acabou Vem, meu compadre Jefferson Esquece a raiva, meu bem Venha me abraçar Que eu preciso dos seus beijos Para me esquentar Olhando nesse teu curtinho O seu lindo sólinho Foi me apaixonar Você é a lindade Mas preciso te encontrar Você só tem apenas Só 18 anos Você nem pensa na vida Em me namorar Olhando nesse teu curtinho O seu lindo sólinho Foi me apaixonar Te amo, amor Te quero Te adoro Não sabe que eu amo Fia do cabru Com o Padre Jorge Segura esse modão aí Meu compadre E o compadre Jefferson E é mais ou menos assim Oh, Deus tem a dor de mim O que eu devo fazer Eu fui amar Eu sou eu, Deus tem a dor de mim Um abraço do caô cigano, macho velho Eu te dei a minha vida Te encorpiaram em coração Ofereci e foi pra você Eu só tive decepção Se o destino quis assim Quem sou eu pra dizer não Se ela não quer me perdoar Só Deus que dá o perdão